Vira e mexe eu recebo perguntas aqui nas redes sociais de como eu preparo os meus estudos bíblicos, os vídeos que eu posto aqui. Então vamos lá, eu vou passar mais ou menos o passo a passo, porque eu estou agora preparando os vídeos da nossa mentoria em todo o Novo Testamento. E a gente tá em Romanos agora, e eu vou passar o passo a passo. Vamos lá? Primeiro passo, eu venho aqui e vejo com antecedência sempre de duas a três semanas quais vídeos a gente vai gravar aqui. Então qual é o tema? Aqui a gente tá em Romanos 9 a 11 e também vou pegar o Romanos 12 a 16, depois a gente vai pular pra Timóteo e Tito. Passo 2, eu vou ler o trecho com bastante cuidado e também vou lá aqui nessas duas versões que eu tenho aqui embaixo de Bíblia. Essa versão aqui que eu tenho da NVI e outras a mensagem e também pelo Logos aí pra olhar alguma palavra no original e tudo mais. O terceiro passo é pegar um comentário legal do John Stott em Romanos, pra mim é bem didático, muito bom. E também eu pego esse material aqui, como ler a Bíblia do Gordon Fee e Douglas Sturz, que vai fazer o corte que eu quero direitinho, bíblico, com mais estrutura que eu vou expor. O quarto passo é eu preparar o PowerPoint. Então a Romanos 9 a 11 é o trecho, a fidelidade de Deus e a infidelidade dos religiosos. Aí eu vou nos três Cs, alguns já conhecem a minha metodologia. O contexto, explico como Romanos foi escrito, toda vez eu repito isso, falo do conteúdo, como Paulo vai argumentar, Romanos 9, 10 e 11 é bem famoso. Então são três partes aqui do povo judeu e aí a terceira parte eu faço as conexões. Então aqui ó, vemos que Paulo vai interagir com o povo judeu aqui, fazendo um hiperlink com Abraão, com Moisés, com o Senhor Jesus, João 17, depois outros hiperlinks. E às vezes quando eu tô na conexão, como é que eu faço? É o quinto passo, eu pego essa belezinha aqui, o dicionário bíblico, e eu vejo que Paulo fez um paralelo com o enxerto dos gentios na Oliveira. Aí eu vou ver todo o Antigo Testamento pra entender melhor o hiperlink. Qual é a conexão que Paulo tá fazendo com o Antigo Testamento? Olha o tanto de material sobre Oliveira e eu tento entender o significado do Antigo Testamento. Os hiperlinks é o mais difícil de todo o meu material, porque as pessoas não costumam falar isso, mas é aqui que tá a riqueza do estudo. Depois eu pego esse microfone, pego aquela câmera, as luzes e gravo, já com o esboço aqui que é o próprio PowerPoint, a aula. Quando eu acabo a gravação, eu baixo aqui para editar bonitinho, ter aquelas marcas, o nome, tudo, o corte, tiro, respiração, boto o PowerPoint, final tem que ter musiquinha bonitinha. Olha lá, ó, vamos ver o final. Aqui não há nada de bom vindo só de você e de mim. Acabar bonito aqui, ó. Ó, que bacana, copia ou não. É isso aí. Depois, olha, subo para o YouTube, vamos preparar toda a informação, com o título, a descrição, a gente põe a capa, vou te mostrar já a capa, coloca a playlist que ela tá. Isso aqui é muito importante. Eu começo a trabalhar com todas as palavras, os títulos do trecho da Bíblia que a gente leu lá de Romanos, tudo, a glória, a futura, a vida pelo Espírito. Isso é tudo títulos que a NVI e outras versões trazem. Daí eu vou aqui para o Canvas, e aí eu tenho que pegar fotos sem fundo, a gente tira, faz o título, faz a capa, tem que fazer uma capa também para o Instagram e outros lugares, e aí, então, tá pronto para se lançar. E por último, a gente programa para ser postado toda segunda-feira, às 10 da manhã, não só para todos que me seguem no YouTube, mas também para quem faz a mentoria, eu posto no Telegram, um grupo fechado, e também na plataforma Nutror, que é onde eu dou minhas aulas. Eu gasto um dia todo para preparar duas aulas, mas graças a Deus tem alcançado, e a gente chegou a 34 mil alunos no dia de ontem. E se você ficou mais curioso, quer saber mais coisas, manda no comentário que a gente vai postar para vocês o que a gente faz no dia a dia de quem expõe a Palavra de Deus, tá bom? Tchau, não deixe de comentar aqui, curtir, porque assim, e esse nosso trabalho chegar a muito mais pessoas. Tchau!